Rapaziada, hoje nesse vídeo eu quero falar da Laude. Tá rolando uma briga aí na internet de uma youtuber chamada Dri com o Playhard. Todo mundo conhece o Playhard, né? Tanto que essa briga sobrou até pro fã clube da Laude. Tô pedindo pra todo mundo ligar no conselho tutelar, por favor. Vocês que tão aqui, liguem no conselho tutelar. Essa garota, ela criou, falou que eu criei um boletim de ocorrência contra ela. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Tá no seu perfil. Foto de boletim de ocorrência meu que eu nunca fiz. Rapaziada, assiste o vídeo inteirinho que no final do vídeo eu tenho um áudio que eu consegui, hein? Um áudio especial pra vocês do Playhard falando sobre isso, beleza? Depois que essa mulher falou isso, rapaziada, vários fãs da Laude foram lá e encher o saco dela no Instagram, no YouTube. Tem dias que eu tô sendo ameaçada de morte, que eu tô sendo atacada sem parar por fãs da Laude. Inclusive, usando linguagem, são crianças, gente. Crianças. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Os pais tão descobrindo o que eles tão acompanhando. Esse jogo Free Fire é um jogo muito legal pra adolescentes e adultos. Pra criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos que acompanha essa galera, gente. Esse jogo de pessoas sendo mortas e sangue não é legal. Tem muitos pais que nem sabem que essas crianças jogam. Que nem sabem que acompanha a Laude. E tem palavras que elas usam que sim, eu estou pegando que a Laude usa. E essas crianças estão usando comigo. Eu tô pegando tudo, gente. Tudo bonitinho. Tem muitos pais que tão descobrindo essas coisas e estão ficando chocados. A repercussão tá tomando isso, que é um negócio absurdo. Eu tô sendo procurada por jornais e por televisão. A coisa vai feder e muito. Então, assim, eu vou fazer uma última tentativa pra deixar tudo bonitinho registrado. Pedindo para o dono da Laude, que eu nem sei quem é, mas eu vou descobrir, claro. Isso agora, gente, com jornal, com tudo, eles descobrem rapidinho. Vocês que são fãs da Laude, façam bem pra eles. Porque se eles não se pronunciarem pedindo pro massacre parar, eu vou pra televisão, gente. Não dá mais. Eu não tô aguentando mais. Então, assim, eu vou pedir aqui pela última vez para a Laude empresa se pronunciar. Hoje em dia é normal, galera. Se você falar mal de qualquer ídolo na internet, os fãs vão lá atacar mesmo. Não tem jeito. Depois disso que essa mulher disse que vai abrir um processo contra a Laude, o Playhard postou esse Twitter aqui, ó. Pessoal, estamos tranquilos com todo o trabalho que tem sido feito até agora e a forma que agimos na internet. Todo time jurídico da Laude já está pronto para lidar com qualquer acusação maliciosa e ataques públicos a nossa imagem e nossos valores. Esse foi o Twitter do Playhard, galera. Só que teve muitas pessoas que foram lá atacar ela nas redes sociais dela. Falou que, na verdade, ela estava querendo é ganhar hype em cima da Laude. Vocês acham que eu quero... É porque vocês só enxergam os ídolos de vocês? Gente, se eu postar no YouTube sobre os ídolos de vocês, a maioria não sabe quem é. Eles são muito famosos dentro desse segmento de games. Não é o público geral. Não conhece eles, gente. Então, assim, vocês são loucos. Tudo quer fama, quer não sei o que. Cara, eu trabalho há sete anos na internet. Eu tenho quase três milhões de seguidores no YouTube. Eu vou querer fama em cima de gamer. Gente, vocês viajam. Foi essa indireta que ela postou para a galera que foram atacar ela falando que ela queria hype. E depois disso, galera, ela viu o Twitter do Playhard, que foi aquele Twitter que eu acabei de ler para vocês aí atrás. Aí ela postou esses stories aqui, que foi uma indireta para o Twitter do Playhard. Basicamente, ele só incentivou ainda mais os ataques contra mim. É o que eu falo, gente. Os fãs não são assim à toa. Eu trabalho há sete anos com a internet. Conheço fãs de todos os ídolos, celebridades, youtubers. Não existe o que são os fãs da Salaud. Os fãs não são assim à toa. Ele não pediu em nenhum momento para pessoas não atacarem outra pessoa. Foi só isso que eu pedi para ele. Por favor, se pronuncia para pararem os ataques. Porque os ataques estão com o nome da surpresa. Ele não pediu. Então, assim, gente, para mim está muito explicado por que os fãs são assim. Eles compactuam com o massacre. Eles compactuam com o ódio. Isso é muito sério. A única coisa que foi pedida para ele foi. Dono da Laude, que eu nem sabia seu nome. Se pronunciou. Fala alguma coisa. Pede para pararem de desejar a morte de uma pessoa. E ele falou que está tranquilo. Tipo assim, continue porque eu estou tranquilo. Cara, cara, isso daí não é nem ser humano, gente. Isso daí não é nem ser humano. Então, está tudo certo. Realmente, a gente vai resolver de outra forma. Então, fiquem tranquilos, gente. Eu nem vou postar mais nada aqui. Eu estou falando com uma rede de televisão bem conhecida. A gente vai resolver de outra forma. Porque é lamentável você pedir simplesmente para uma pessoa parar o massacre. E ela fazer algo para incentivar ainda mais. Pesado, né, galera? Eu acho que assim, ó. Vocês que são fanáticos por eles. Vocês vão continuar fanáticos, cegos. Mas, cara, o que toda a internet está vendo desse povo. Está chocando. Os pais das crianças estão chocados. É um negócio horrível. Se qualquer pessoa que me seguisse e tivesse começado com isso. Pudia ser uma pessoa, gente. Uma. Que me seguisse. Que tivesse dripado o nome. Tivesse começado com esses ataques desejando a morte de alguém. Na hora, eu ia me pronunciar e falar. Gente, aqui não. Não é meu fã quem faz um tipo de coisa desse. Não. Eles apoiam, gente. Eles apoiam. É surreal. Eu estou muito assustada. Porque a gente está falando de adultos, né? Os donos dessa empresa que ganha milhões. A gente está falando de adultos. Eles não são crianças. É assustador. É assustador o que essa galera está fazendo. Eu só pedi um pronunciamento deles para pararem de massacrar um outro ser humano. Só isso. E ele não quis. Ele falou. Pode deixar. Pode deixar que a gente está preparado. Que isso, Bruno. Você tem família, Bruno? Você tem família? Você tem pai e mãe, Bruno? Que isso? Você é um adulto. Que isso? Eu dormi porque eu estava exausta. E o que eu recebi de mensagem de gente famosa no meu WhatsApp falando. Você viu o pronunciamento lixo desse tal de Bruno, do Nundalaud? Eu falei. Não. Não vi, gente. Aí me mandaram pedir. Está todo mundo em vergonha, gente. A internet está com vergonha. A internet que eu falo. Não os fãs crianças fanáticos que não vão enxergar. As pessoas que têm cérebro. As pessoas adultas estão com vergonha. Estão falando. O que é isso? O que é esse calor? Ele está incentivando ainda mais o ataque. Ele não pediu para parar em nenhum momento. Ele só falou. Estamos preparados para qualquer coisa. Ou seja. Se ela tirar a vida dela, é o problema dela. Continuem fazendo o que vocês querem. Porque nós estamos preparados. Que horror, cara. Vocês incentivam crianças. Vocês influenciam crianças. Que vergonha, gente. Olha. Eu nunca vi algo tão podre em toda a minha vida. Que vergonha. Um simples alaud não compactu. Tua com agressões verbais, com massacres. Bastava. Ele não falou isso. Ele não falou. Uma última coisa que eu vou pedir aqui, gente. Bate. Você já me segue. A gente já se conhece. Eu quero pedir a sua ajuda. Porque isso é um negócio horrível. Eu estou sendo massacrada por fãs de gamers desse grupo chamado Loud. Eu pedi um pronunciamento deles. Eu pedi, por favor, para eles pararem esses fãs. Pedirem para parar. Porque estão me desejando mortes. Pedindo para eu tirar a minha própria vida. Eu pedi para parar. Parar. São crianças. Eles influenciam crianças. E o dono da Loud se pronunciou. Falando que está tranquilo. E não pedindo para as pessoas dele parar. Eu peço a sua ajuda, Bate. Eu peço a sua ajuda. Porque é uma coisa assim que eu estou em choque. Eu quase tirei minha vida por causa dessas pessoas. Então eu realmente peço a sua ajuda, Bate. Porque os pais dessas crianças precisam saber quem são os influenciadores que estão acompanhando. Vou pedir a ajuda de vocês para irem na última foto, gente, do Bate. Marcarem muito ele. Muito ele. Pedindo para ele me ajudar. Falar o que está acontecendo. Os massacres que eu estou sofrendo. Que estão invadindo o meu e-mail. As minhas redes sociais. Todos os lugares. Todo mundo com a conta com o nome Loud. Com fotos das pessoas que fazem parte da Loud me ameaçando sem parar. E o dono da Loud compactua com um negócio desse. Então eu vou pedir, por favor, para vocês irem para a gente fazer barulho lá no Bate. Eu já estou falando com o jornal. Isso já vai ajudar bastante. Mas a televisão seria algo que realmente pararia um negócio desse. Porque eles iriam investigar muito a fundo. Então eu vou pedir, por favor, Bate, a sua ajuda. Galera, vamos lá fazer barulho. Marquem o Bate. Vamos no Instagram dele fazer barulho. Porque eu preciso de vocês. Porque depois de ver o dono da Loud fazendo isso. Meu Deus. Quem quiser participar pode continuar xingando. Porque até a hora de eu chegar na delegacia eu vou dar print de tudo. Então vocês podem continuar xingando. Está aberto aí para vocês participarem disso também. Mas já avisem os pais. Porque eles vão ser chamados. Ok? Inclusive eu estou recebendo mensagem assim. Você falou sim que não conhecia a Loud. Você merece morrer. Eu mereço morrer porque eu não conheço a Loud. E adoraria ter não conhecido. Adoraria. Porque que horror. Olha o que vocês estão causando. Mas agora vai ser resolvido. Graças a Deus. E vocês vão acompanhar aqui. A que fala muito e pouco faz. Agora rapaziada. Eu vou mostrar o áudio que eu consegui do PlayHard para vocês. Falando sobre esse assunto. Ele não quer falar muito. Mas tem um áudio aí. Escuta o que ele falou. Beleza? Eu vi mano. Eu já vi falando essa história aí. De que quem falou que vai processar aí a Loud. Os meninos aí mano. Não vai. E se for mano. Venha tranquilo. Entendeu? É mano. O pessoal fala muito. Mas faz pouco. Tá ligado? Tem que ter prova. As coisas não é bagunça. É mano. Não é bagunça. Então mano. Esquece isso daí. Nem esquenta a cabeça. Esse foi o Loud especial que eu tinha do PlayHard para vocês galera. Depois. Essa mulher que diz que vai processar a Loud. Postou uns stories. Indo na delegacia. Fazendo todas as coisas para abrir o processo. Tem mais algumas coisas para sair. Tá ótimo. Obrigada. Eu vou sentar aqui e esperar ser entendido. Vocês querem entrar ou não? Tá aqui. E já já vocês vão ter mais. Esse foi o videozinho dela rapaziada. Indo na delegacia. Abrindo o processo. Lembrando galera. Eu não tô do lado de ninguém. Não tô contra o PlayHard. Nem contra essa mulher chamada Dri. Beleza? Só tô passando a notícia para vocês. Só que agora eu vou mostrar para vocês. Uma discussão que teve dessa mulher com o fã clube da Loud. Eu tô pedindo para todo mundo ligar no Conselho Tutelar. Por favor. Vocês que estão aqui. Liguem no Conselho Tutelar. Essa garota. Ela criou. Falou que eu criei um boletim de ocorrência contra ela. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Não fui eu. Tá no seu perfil. Foto de boletim de ocorrência. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Você falando. Você postando seus stories. A Dripaço passou dos limites. Vou fazer live. A Dripaço passou dos limites. Chega. Você tá destruindo a minha saúde. Chega. Querendo fazer live. A Dripaço passou dos limites. Chega de usar meu nome. Segue tua vida com o seu bandouro maravilhoso. Que deseja a morte de pessoas. Segue tua vida. Galera. Ligue no Conselho Tutelar. Os pais dessa garota precisam saber o que ela tá fazendo. Ligue no Conselho Tutelar. Eles já sabem. Eu acabei de falar. Quanto mais. Então chama eles. Chama eles que eu tô esperando. Eles não podem. Eles estão. Eles não podem. Eles sabem o que você tá fazendo. Por favor. Eles sabem. Ligue no Conselho Tutelar. Eu vou ligar agora. Mas quanto mais gente ligar. Por favor. Ligue no Conselho Tutelar. Essa garota postando de paz. Passou dos limites. Nos stories. Vou fazer live. Menina. Eu tô querendo me matar. E você tá fazendo isso. Chega. Eu tô aqui de sociedade. Chega. Olha. Tô passando em mim. Eu não sei nada. Então encerra o assunto, garota. Segue a vida com o seu futuro maravilhoso. Eu encerrei. Eu ia encerrar o assunto agora. Você não para de falar de mim, garota. Você não para. Eu tava encerrando o assunto. Eu tava explicando para as pessoas. Não. Você não para. Você não para. Eu passei dos limites. Dos seus stories. Chamando todo mundo pra lá. Sim. E agora eu tô explicando por que você passou dos limites. Não. Você não para. Olha os seus pontos. Você tá me acusando de uma coisa que eu não sei. Olha os seus pontos. Vindos de mim. Você não para. Olha aí no seu fangrui por causa dos seus posts. Vindos de mim. Não posso falar. Olha a quantidade. Eu tô pedindo pra vocês ligarem no conselho tutelar. É só isso. Eu entrei só pra falar isso. Liguem no conselho tutelar. Denunciem a família dessa garota. Precisa saber o que tá acontecendo. O que ela tá fazendo. Ela tá destruindo a minha vida. E eu vou te falar. Se eu destruir a minha vida. Se eu acabar com a minha vida. Porque é o que você e o seu fandom querem. Você é uma das grandes responsáveis. Lembra disso. É só isso que eu tenho pra te falar. Conselho tutelar. Por favor. Porque eu não aguento mais. Eu não consigo mais viver. Então conselho tutelar. Me ajudem. Eu tô pedindo ajuda de vocês. Conselho tutelar. Liguem e denunciem essa garota. Eu sei que você tá dando ataque de ansiedade. Por favor. Liguem no conselho tutelar. Calma. Não age de cabeça quente. Legal. Age de cabeça quente é fácil. Eu aqui tô me tremendo toda. Porque eu tenho um ataque de ansiedade. Eu vou falar com o renegado. Com o play hard. Porque eu já conversei com eles. Beleza. Eu vou agora falar com meus pais. Eles já sabiam. E é isso. Esse foi o vídeo galera. O que vocês acharam? Será que vai virar alguma coisa? Ou vai acabar virando nada? Deixem os comentários de vocês rapaziada. O que vocês acharam do vídeo? Se vocês acham mesmo que vai dar algum problema pro play hard. Deixem a opinião de vocês. Beleza? Falou. Deixem os comentários.